Fala pessoal, tudo bem? Fábio aqui passando para dar uma dica rápida para vocês Hoje vou mostrar para vocês um pouco sobre esse material aqui da Green Stuff O Rust Textury Bastante gente me pergunta dentro do curso mesmo, do Patreon Nas plataformas que eu ensino Tem muitas dúvidas A respeito de ferrugem Existem várias maneiras de se fazer isso Tanto só com a tinta Quanto com pastas metálicas Vou mostrar aqui para vocês Por exemplo Não essa dourada Mas a pasta de ferro Mesmo dessa marca Junto com esse reagente Da Corfix Também dá um efeito bem legal Para fazer esses efeitos de ferrugem Mas hoje eu vou trazer para vocês Do nosso patrocinador aqui A Green Stuff As texturas tem várias cores Essas texturas aqui Eles tem uns 3 ou 4 tons Eu vou trazer para vocês aqui também da Ambo by Mig Para vocês perceberem a diferença Eu vou começar a trazer alguns tutoriais E alguns materiais diferentes Para que vocês possam usar Na pintura dos colecionáveis de vocês Então hoje eu vou falar sobre esse Rust Textury aqui Eu vou trabalhar só com esse tom O Dark Oxide Rust Mas existem vários outros tons Que vocês podem Estar utilizando para mesclar Eu vou usar esse aqui E vou pigmentando ele com tinta Para criar o efeito Que eu preciso A peça que eu estou pintando Que eu vou usar Vai ser esse predador aqui Aqui eu já fiz Numa perna dele A ideia aqui Que o cliente pediu Seguindo as referências É fazer um predador Um estilo mais pirata Com uma oxidação mais naval Uma coisa mais nesse estilo Esse predador é um modelo Do predador 2 Porém Com as referências Que o cliente me passou Ele quer que Que aqui tenha Essas oxidações Navais Aqui eu já fiz Nessa perna dele Está usando essa textura Vocês podem ver aqui Eu já simulei Toda Toda parte da armadura De alguns pontos De ferrugem Agora eu vou fazer aqui Na outra perna Para mostrar para vocês E Vamos lá Vou mostrar para vocês Como é que funciona Não tem muito segredo As texturas da Green Stuff Elas já vêm prontas Você já pode usar Elas e aplicar Direto Então eu vou pegar aqui Um compartimento Para eu tirar Só o excesso Vocês podem ver Que ela é uma Pasta grossa Ela é Como se fosse Um chocolate Ela é um pouco Mais grossa Aqui eu vou usar Alguns pincéis Vou usar um pincel Número 2 Com a ponta mais detonada Para fazer Esses efeitos Vou usar aqui Um pincel Também número 1 Com a ponta Detonada Também para esse efeito E um pincel Aqui 20 e 0 Para Com a ponta normal Para dar alguns Alguns efeitos Então eu vou começar Com esse pincel Aqui E aqui eu vou demarcar Onde eu quero Fazer Essas marcas Eu vou começar Com essa base Então eu vou Colocar aqui Vou tirando O excesso E eu vou aplicando Onde eu quero Que tenha Esse Esse efeito Aplico aqui Onde eu vou Querer Colocar A ferrugem Onde eu vou Querer simular O ferrugem Então aqui Eu apliquei Essa base Onde eu quero Que tenha Todo esse Esse ferrugem Vocês podem notar Que ele já fica Como se fosse Uma textura De areia Uma tinta Meio que misturada Com areia Vocês já podem perceber Que ele vai ficando Com essa textura Mais grosseira Do ferrugem Mesmo Então Então Agora O que eu vou fazer Aqui eu já tinha Pintado Pessoal Eu pintei A armadura Esqueci de comentar Isso Mas eu já tinha Pintado A armadura Aqui Só na tinta Eu fiz O fundo preto Aí eu utilizei As tintas metálicas Da Tom Colors Para produzir Esse efeito Metal E agora eu estou Vindo com Essa Esse ferrugem Da Green Stuff Por cima Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo A loja De onde me mandaram Que foi a Mini Creative Models Que me mandou Esses efeitos Aqui Eles tem Algumas outras cores Eu fiz lá Então vocês podem Estar comprando Para vocês Testarem Tá Então Aqui é necessário Esperar secar Tá Vou esperar secar Para vir com Essas camadas Agora Que eu vou fazer Por cima Tá Então Então Aqui Agora Com a peça Já seca Vocês podem Ver que ele Fica com Alguns relevos Tá Em alguns pontos E isso Que ajuda A criar Depois Dessa textura Enferrujada Aqui Tá Então Agora O que Que eu vou fazer Eu poderia Agora utilizar Outras cores Tá Como eu falei Para vocês Da textura Para mesclar Mas eu vou Utilizar somente Essa aqui Então Eu vou Pigmentar Ela agora Eu vou pegar Aqui um pouco Dessa textura Pôr aqui No meu No meu Copinho Aqui No meu plástico E vou usar Uma tinta Alaranjada Para escurecer Tá Vou pegar Essa tinta Da Valero Aqui mesmo Só para eu Dar uma Tonalizada Nela O interessante É colocar A tinta Assim Um pouquinho No copo E vocês Irem Mesclando Tá Vai texturizando Vai tonalizando Ela Aos poucos Pega um pouquinho Mistura E aí vocês Conseguem criar Várias cores Do mesmo Efeito Tá E isso Acaba Criando mais Variação Deixando Um pouco Mais natural O efeito Que vocês Estão tentando Reproduzir Tá Então eu vou Começar com Um efeito Agora um pouco Mais Laranjado E vou Batendo agora Por cima Tá Para ir criando Aquele Aquele Efeito De Oxidação Agora eu vou Pegar um pouco Mais Da textura Laranja E vou Vir com Um pouco Mais Laranja Para deixar Um pouco Mais claro E criar Mais uma Variação Em cima E aí Então, vamos esperar secar aqui e aí eu trago para vocês a nossa próxima etapa. Então aqui secou, tá? Sequinho, ó. Vocês podem ver que ele já fica com um aspecto... Tá mais... mais enferrujado mesmo aqui. A minha luz tá um pouco forte. Mas depois que eu for postar o vídeo final aqui da peça pronta, vocês vão conseguir compreender certinho. Tá? Mas vocês podem ver que ele já fica bem texturizado aqui, ó. Deixa eu tentar diminuir minha iluminação para vocês compreenderem melhor. Ele já fica com um aspecto bem de ferrugem mesmo, tá? Bem legal o efeito. Agora eu vou criar esses pontinhos que eu falei para vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui da referência que eu estou usando para que depois vocês possam acompanhar quem queira reproduzir esse efeito ou treinar esses efeitos, tá? Agora eu vou usar essa tinta aqui da Tom Colors, tá? A SkyType S. Eu vou criar algumas variações, algumas manchas. Vou usar aqui também uma gota do Medium Glaze. Esse Medium Glaze, ele é da Tom Colors, tá? Mas como eles são meus patrocinadores, eu peguei os produtos na fase de teste. Por isso eles ainda não tinham embalagem, tá? Mas vocês, quando vocês forem adquirir, já vai vir na embalagenzinha do produto, tá? Aí eu vou misturar esse Medium Glaze com a tinta. Eu vou colocar também uma gotinha de Flow Improver da Tom. Isso aqui serve para dar fluidez, para quem ainda não conhece, tá? Os produtos da Tom Colors. Isso aqui serve para dar fluidez na tinta, tá? Geralmente é utilizado para aerógrafo, mas eu gosto bastante de usar no pincel também para criar alguns efeitos. Acho que fica bem interessante. Então, se quiser testar, tem lá no site da Tom Colors. Então, aqui agora, com o pincel fino, eu vou pegar essa mistura que eu fiz. Eu vou criar alguns pontos, tá? De... De... De ser azul, né? De ser para ir criando esse fundo nessa variação que tem na minha referência, tá? Então, eu já vou aplicando aqui em alguns pontos. Isso aqui vocês podem ir no feeling, tá? Podem brincar bastante. As peças do Predador é interessante fazer isso. É bom de pintar porque você pode viajar bastante, né? Como existem várias raças, várias cores, vários universos paralelos do Predador. Vocês podem criar e desenvolver bastante, tá? Então, aqui eu vou criando algumas... Algumas manchas. Não precisa ser em todas as manchas de ferrugem também. Como eu falei, vocês podem ir pintando conforme vocês forem sentindo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar um outro tom de azul. Vou usar esse aqui da... Da Valejo mesmo, turquesa. E vou colocar aqui também uma gota. Não precisa nem ser uma gota inteira, só uma sujeira aqui mesmo. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali com o Rust, tá? Vou deixando aqui o tom azulado até ficar na cor que eu quero. Pra criar aquela marcação ali que tem na minha referência, tá? Vocês podem aplicar esse azul também direto em cima do ferrugem que vocês criaram ali. Que também fica... Ele não vai ficar tão saturado quanto a camada em cima da camada mais clara que vocês fizeram. Mas ainda assim fica com aquela variação de cor bem interessante, tá? Então, é legal brincar com as cores. E o ferrugem abre bastante, né? Vários tipos de ferrugem abre bastante pra gente fazer esse tipo de pintura. E agora só pra finalizar, pra suavizar tudo isso. Uma coisa que eu sempre ensino muito pros meus alunos dentro do Patreon. É fazer uma camada final aqui pra selar tudo isso, tá? Pra não ficar tão marcado. Então, eu vou vir de novo agora com a... Com essa... Com o nosso Rust da Green Stuff. Vou pegar aqui o pincel. Vou tirar aqui. Um pouco. E agora eu vou molhar aqui um pouco o pincel. Vou pôr um pouquinho de água pra deixar um pouco mais fina essa textura. Porque a ideia agora é só fazer algumas simulações por cima de tudo, tá? E aqui vocês aplicam daí com um pouquinho mais de cuidado pra não cobrir todo o trabalho que vocês fizeram. É só pra ele dar uma... Umas gotículas, assim, umas manchinhas mais escuras por cima de tudo que foi criado aqui. Já dou uma neutralizada com tudo que tá mais forte, tá? Pra não ficar aquela... Aquele aspecto tão marcado. Como vocês podem ver, é um efeito bem simples de usar, tá? Uma coisa bem simples de criar. E depois, na composição final, fica bem interessante, tá? Então, eu não vi seu vídeo rápido, tá, galera? Uma dica rápida aqui que eu tô passando pra vocês. Pra vocês conhecerem mesmo. Pra quem ainda não conhece, eu sei que muita gente já conhece. Existem muitos outros vídeos também utilizando esse material. Aí eu quis trazer aqui pra vocês um pouquinho de como é que eu faço pra criar nas minhas peças que a galera me pergunta, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou trazer outros efeitos aqui pra vocês também, como o sangue coagulado, o liquid frost, da Green Stuff, né? Vou trazer os efeitos de asfalto, água, areia, dry brush, da Amo by Mig. Tem muitos outros produtos que eu quero trazer aqui pra vocês pra mostrar como é que eles funcionam, tá? Mas o nosso vídeo aí de hoje foi com o Rust Textor da Green Stuff World, beleza? Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários texturas ou materiais que vocês querem que eu traga dicas aqui pra vocês. E conforme eu for conseguindo, eu vou trazendo coisas novas aqui pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus